Hoje é dia 12 de dezembro de 2021, são 16 horas e 37 minutos, domingo, uma tarde ensolarada, porém com muitas nuvens, mostrando que mais tarde vem chuva. Nós estamos realizando o culto cristão no ar. Nós optamos, nesta fase, fazer a leitura da obra O Gigante Deitado, referindo-se a Jerônimo Mendonça Ribeiro, uma obra organizada por Jane Martins Vilela, uma médica homeopata que conviveu com Jerônimo desde o período em que ela já era espírita, havia lido o Livro dos Espíritos e fazia medicina ainda. Então, durante o seu período acadêmico e posteriormente ela continuou acompanhando Jerônimo. Ela dizia que o período em que ela estava de férias, ela procurava o Jerônimo para colaborar na sua obra, fazer leituras para ele, porque ele era paralítico, cego e principalmente porque ela colhia junto ao Jerônimo os exemplos de vida a que se referia Jesus. Nós estamos, então, a página 141 e sob o título A Propaganda, ela recolhe o depoimento de um dos amigos que também ajudaram ela a produzir essa obra. Essa obra, ela é consequência do depoimento de muitas pessoas, pessoas essas que escreveram de próprio punho para que a Jane organizasse a sua parcela de colaboração e outros foram até a Ituiutava, a cidade onde ela reside, e gravarem áudio através de fitas cassete à época. E juntando todo esse material, ela produziu esse livro, O Gigante Deitado. A Propaganda, folha 141 do livro. Jerônimo foi convidado a fazer palestra em Goiás, na cidade de Santa Helena. Jerônimo, estando na residência de seu amigo, percebeu que ele estava preocupado. Então, Jerônimo inquiriu, o que aconteceu? Alguma coisa me está preocupando? O amigo daquela urbe, Santa Helena de Goiás, Não, Jerônimo, nada, não. Eu gostaria de fazer uma propaganda para sensibilizar os corações de todos nessa cidade e não encontre as palavras adequadas para fazer essa propaganda. Ah, mas fique à vontade, senhor Roberto, que era o nome do anfitrião, né? Do jeito que o senhor fizer, está bem feito, está tudo certo. O importante é a mensagem que iremos levar aos corações, né? A mensagem espírita que nos fornece alimento e sustenta a alma. Dito isto, algumas horas depois, um alto-falante na cidade proclama Nós, do Centro Espírita Ricardo Campos, Convidamos a todos para ouvirem a palestra De um orador espírita que é aleijadinho É cego, não anda, não mexe as pernas, nem os braços É imóvel em seu leito ortopédico Não percam, ele tem muitas coisas boas para nos dizer A propaganda serviu Naquela noite o salão ficou super notado Católicos, protestantes, espíritas se aglomeraram para ver O aleijadinho que falava de Jesus Só Deus sabe quantas lágrimas foram enxugadas Quantos corações iluminados Pelo archote de esperança e fé Que representa Jerônimo Mendonça Rebeio Aqui é importante salientar que Jerônimo é muito transparente Ele não nega as suas ansiedades anteriores Ele queria casar, ter filhos E saber que as suas limitações não o permitiriam Então, a gente não sabe se ele encontrou fisicamente Alguém que correspondia as suas expectativas Ou se era apenas uma conjectura Uma lembrança de alguma alma gêmea De alguma alma que afiniza com os seus projetos de vida Certo é que ele fez muitas poesias Para este coração Que ele tinha por expectativa encontrar Ou que já havia encontrado E nós já lemos nas partes anteriores Nesta obra, esses poemas Então, Jerônimo falava das suas esperanças Dos seus desejos Dos seus propósitos de vida Das suas dificuldades Inclusive dizendo que Ele teve uma hemorragia muito séria E procurando o Chico Graças à interferência mediúnica do Chico Essa hemorragia foi estancada E o Chico comenta Jerônimo, você sabe por que você teve essa hemorragia? É porque você aceitou ser chamado de coitadinho E você somatizou isso Você aceitou essa condição de coitadinho E seu corpo respondeu com esta hemorragia E a partir de agora, Jerônimo Veja a vida com alegria Procure esquecer as dores Faça troças das suas próprias Das suas próprias dificuldades Enfim, que as pessoas até esqueçam Que você está aleijado E ele é um indivíduo normal Que vocês estão conversando de igual para igual E aí o Chico Deu ali aquela força moral para o Jerônimo Num outro momento, inclusive Uma médium surda É chamada de Uberaba Para dar um passe em Jerônimo Aí eu estou inquietado Porque ele estava muito doente Jerônimo tem uma história de sofrimento a vida toda Mesmo até os 13 anos aproximadamente Quando ele era normal Entre aspas A saúde dele era muito precária E depois, com artrite reumatoide progressiva Se instalando cada vez mais em seu corpo Mais tarde, problemas nos olhos Que foram necessários serem estipados Ele vai contando Dos momentos difíceis Momentos até que muitas das vezes Ele quase blasfemou Ficou revoltado Mas isso tudo interiormente As pessoas que conviviam com ele Só ouviam coisas boas E ele pede perdão a Jesus Por esse período Principalmente quando ele faz Essas poesias para a amada É que ele mostra esse lado Onde ele ficou até contrariado Ele se amou E pediu perdão para Jesus Então, o Jerônimo foi muito transparente E depois que ele desencarna Ele apresenta em duas ou três obras Contando a origem dessas dores E descreve com detalhes As dores e sofrimentos Que ele impingiu a muitas e muitas pessoas Ele foi um tipo de um faraó Foi um governante Ali na região Da Alemanha E construiu vários castelos Construiu uns 25 castelos Ele tinha mania de construir castelos E ele vai entrando em detalhes E falando tudo aquilo de mal que ele fez Então, quem ler essas obras Vai falar Puxa vida O que espera um ser que age dessa maneira Se você não souber Que é o Jerônimo que está contando a vida dele Nesses momentos infelizes Você fala Puxa, que coisa triste Então, essa é a explicação Por que o Jerônimo passou por tudo isso E conforme Conforme eu havia dito Essa médium surda Que foi lá da paz do Jerônimo Ela era médium de cura Essa médium de cura foi chamada Para atender as suas necessidades Assim como o próprio Dr. Fritz Através do Zé Rigó E eles disseram para o Jerônimo Que o tratamento dele é os três C's A cama O karma E a calma Para vencer essa fase difícil Inclusive essa médium Que a gente se referiu Ela disse para o Jerônimo Que ela e o Chico Xavier Há séculos Estão tentando resgatá-lo É uma história muito interessante Essa Da Da presença da vida do Chico Na vida do Jerônimo E Jerônimo E Jerônimo hoje então É a nossa referência De resistência De perseverança De trabalho Amor incondicional De um leito paralítico De serro Ele produziu obras e obras Inclusive Saúda com as pessoas Para as obras que ele Que ele ia promovendo Então A limitação física dele Não impediu O seu trabalho espiritual E foi inspiração Para todos nós O título aqui Inspiração agora A folha 143 Da obra O gigante deitado Organizada por Jane Martins Villela Um culto do Evangelho do Lar Na casa De Márcia França Quando em vez de Jerônimo Falava Entonação da voz Então Numa dessas oportunidades Se modificou um pouco Márcia percebeu Que ele estava Inspirado E ao falar Dizia que Os presentes Cerca de 10 pessoas Naquela oportunidade Deveriam Caminhar muito ainda Pela reencarnação O espiritismo Seria abandonado Por alguns presentes Outros Se desviariam Da estrada Outros Caminhariam Por outras Estradas Mas que alguns Por sofrimento Voltariam As Lides Espíritas Outros Desencarnariam E outros E outros Alguns Teriam Sobre os ombros A responsabilidade De trabalhar Arduamente Ante os que Averiam De desertar Então Essas mãos Abençoadas Dos companheiros Que estariam No mundo espiritual Nos auxiliariam Auxiliariam Naquele instante Jerônimo Orava Pelos Que iriam Permanecer Até o fim Junto A obra Eram 10 Pessoas Presentes No culto Cristão Do lar Realmente Conforme Revelado Pelo Jerônimo Através Do Jerônimo Muitos Se desviaram E hoje Estão Voltando Ao trabalho Outros Desencarnaram Os que Permaneceram Ficaram Sobrecarregados Diante Do abandono Da obra Por aqueles Outros Aqui Do Vamos lá, a página 143, a inspiração Um culto do Evangelho no Lar, na casa de Márcia França Quando, da vez de Jerônimo falar A entonação da voz se me modificou um pouco Márcia percebeu que ele estava inspirado E ao falar, dizia que daqueles que ali se encontravam Muitos haveriam de caminhar pela encarnação Pela reencarnação Porque alguns abandonariam a obra Outros se desviariam da estrada Caminhando por vias tortuosas Mas que, depois de sofrimentos, retornariam ao trabalho Muitos seriam levados para o plano espiritual Através da desencarnação Outros teriam, sobre seus ombros, a responsabilidade de trabalhar arduamente Ante a desenção daqueles outros que iriam se desviar Sendo, portanto, tais mãos utilizadas pelos companheiros do mundo espiritual Para levar a obra adiante Naquele instante ele orava pelos que iriam permanecer na obra Sobrecarregados E que, certamente, levando a obra até o fim Eram dez pessoas Presentes naquele momento de encontro com o mais alto Realmente, muitos se desviaram da senda E hoje estão voltando Outros desencarnaram Os que permaneceram ficaram realmente sobrecarregados das tarefas Devido ao abandono da obra por aqueles citados Aqui vale a pena Recordar As palavras Elucidativas De Erasto Ante a questão Se entre os chamados Para o Espiritismo Muitos se desviam Como reconhecer os que se acham No bom caminho Sobre o título Missão dos Espíritas Do Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 20 Erasto responde Como reconhecer os que se acham No bom caminho A pergunta, né? Podês reconhecê-los Pelo ensino E prática Da caridade Dos verdadeiros princípios da caridade Pela Consolação que distribuem Aos aflitos Pelo amor que dedicam Ao próximo Pela abnegação Altruísmo Podês reconhecê-los Finalmente Pela vitória De seus princípios Porque Deus quer que Sua lei triunfe E os que seguem As leis Vencerão Afinal São os escolhidos Eles Inclusive Se escolheram Para Seguir A Boa senda A semelhança De Marta e Maria Quando Marta Reclama Que Maria Não está ajudando Em seus trabalhos Com suas tarefas Caseiras Eles falam Olha Marta Maria escolheu A melhor parte Ou seja Ouvir As orientações Do mestre Então O amor E A produção Consequente Da vivência Deste amor É a melhor parte Então Quem se desvia Da senda Do amor Afora Vão ter que Refazer A caminhada Sobre o título A flor A página 145 Jane Martins Vilela Conta uma experiência Pessoal Que teve Com Jerônimo A flor Havia Havia muitos Meses Que não Ouvíamos Quem fala É Jane Martins Vilela O internato Hospitalar Diminuiu O período De férias Que passávamos Em Ituiutá Com a Junta Jerônimo Sempre Admiramos A memória Invejável Do amigo Que reconhecia Quem estava Presente Logo A primeira Palavra Resolvemos Testá-lo De brincadeira Será que Após Aqueles Meses Ele Reconheceria A voz Da Jane Martins Vilela Estávamos Voltando Da casa De um Tio Querido Jerônimo Marquês De Andrade O Nhonhon Que Nos Presenteou Com um Jasmine De seu Jardim Coisa Que ele Sempre Fazia Quando Da nossa Visita Estávamos Com o Jasmine A mão Quando chegamos Na pequena Sala de Jerônimo Aproximando-lhe Aproximamos-lhe De leve a flor Para que sentisse o perfume E dissemos apenas Oi Jerônimo A resposta Não se fez esperar Imediatamente Imediatamente O amigo Veio com esta Trovinha Ah Hoje Estou Feliz Eu Estou Feliz Jani 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 não se esqueceu De mim Ela veio me trazer O seu perfume De Jasmine A folha 147-147-147 Sob o título Com Roldão Tavares Olha que interessante Olha que interessante Novembro de 1994 Esta é a primeira edição Esta é a primeira edição da obra O Gigante Deitado Com 10 mil exemplares Então a folha 147-147-147-147-148 Com Roldão Tavares Está O seguinte texto De Belém do Pará Roldão Tavares De Castro Abnegado Ceareiro E benfeitor Da colônia Dos Rancelianos De Marituba Jornalista Visita Jerônimo, visitava Jerônimo, que estava neste dia inspirado nas trovinhas. Rondão contou que ao passar pelo banco Bradesco, viu um gatinho sendo chutado e pisoteado. Penalizado, cuidou dele naquele dia, mas o gatinho morreu e ele estava triste. Jerônimo, querendo alegrá-lo, saiu com esta trovinha. Alegra-te, meu irmão, mas alegra-te, de fato. Não crês na reencarnação, terás de volta o teu gato. Mas, mas, Rondão não se deu por vencido. Jerônimo, você está brincando, mas eu realmente estou triste, horrorizado ao ver pessoas que passam pisando em um bichinho tão indefeso. Jerônimo, ainda inspirado, retrucou. Rondão, junto ao Jerônimo. Esse povo de dinheiro, acho que esse povo, muito chato, acho esse povo, olha, então foi assim. Esse povo de dinheiro, acho esse povo, muito chato, por causa de seu cheque, acabaram matando um gato. Rondão se lembrou, então, de um seu cachorro de estimação, chamado Diário, que havia morrido há três meses, deixando saudade. Rondão, meu amigo, não te entregues ao desvario, pois quando partir da terra, encontrarás, encontrarás o Dario. Nesse instante, o representante da escola, senhor Hélio Pacheco, telefonou para ele, contando alguns problemas, e Jerônimo brincou. Alegra-te, meu irmão, pois que hoje, estás na escola, na próxima encarnação, poderás ser diretor de futebol. Nesse momento, entrou na sala sua irmã e a benegada enfermeira. Euridice, trazendo café, bolo, para todos, sob a língua de Jerônimo, ela colocou dois comprimidos de isordil, e aguardando com carinho, serviu-lhe, aos poucos, café e bolo. Jerônimo, fazia pausas devido, ataque cardíaco, coração acelerado, e numa dessas pausas, ele disse, Se queres a tua paz, nunca, jamais faça rolo, para não sofrer, como eu, que estou comendo esse bolo. Caramba, isso merece uma releitura. Jerônimo, sofrendo taquicardias, aceleramento nos batimentos cardíacos, tomando isordil, intercalando seus diálogos com alguns alimentos, Ele afirmou, se queres a tua paz, nunca, jamais, faça rolo, para não sofrer, como eu, que estou comendo este bolo. Quer dizer, o bolo material que é, Eurídice lhe forneceu, e o bolo consequente do material que ele acumulou, a produção daquele resultado, o bolo da vida. Que beleza, hein, Jerônimo? Quem o conheceu ao ler estas linhas, pode imaginar toda a cena, dar moças a risadas, aproveitar a lição, com saudades, com saudades. Sob o título, o velório, a página 151, 152, está o seguinte texto. Dona Terezinha comentou que ir ao velório com Jerônimo era uma temeridade, principalmente porque ele ficava quase sempre do lado de fora da casa, pelas dificuldades de entrar com a cama e pelo calor que sentia, dando uma pausa aqui, Jerônimo tinha que ter um ventilador do lado do rosto dele o tempo inteiro. As pessoas acabavam se agrupando em torno dele, esquecendo o defunto. Uma vez, altas horas da noite, um companheiro comentou que estava fazendo aniversário, e o Jerônimo, mais que depressa, começou. E foi acompanhado pela maioria. Parabéns pra você! Depois desta, Dona Terezinha, categórica, brincou. Ir ao velório com você, nunca mais. Alguns talvez achem a atitude de Jerônimo um desrespeito ao desencarnado. Pelo contrário, ele agia de todo o premeditado, semeando a alegria. Todos sabemos que o desvencilhar dos laços materiais para o espírito desencarnante é muito mais fácil, quando não há irradiação de tristeza ao seu redor. Se isso, se disto se lembrassem, fariam uma prece com alegria pelo espírito que recebeu o alvará. De liberdade, a carta de alforia pela desencarnação. Sob o título O Presente. Sob o título O Presente. A Folha 153, Jane Martins Vilela, registra o presente. Em uma certa reunião festiva de amigos, estava presente o senhor Célio Fratari, proprietário da funerária São Luís, de Ituiutaba. Vendo que o Jerônimo brincava com todos, com suas trovinhas jocosas, provocou o louco. Jerônimo, se você fizer uma trovinha da funerária, uma propaganda que convença a todos, terá o seu funeral de graça. A ex-Jerônimo disse o seguinte. Cidadãozinho, Ituiutaba, viva em paz e morra feliz. Encomende seu caixão na funerária São Luís. Sob o título O Telefonema, a página 154, Jane Martins Vilela, registra o seguinte. Uma ocasião, recebeu um telefonema do Rio de Janeiro. Uma moça estava encantada com os livros de Jerônimo. Estando interessada em conhecê-lo, pediu permissão para o visitar. Muito brincalhão, como sempre, Jerônimo Mendonça Ribeiro, respondeu, Aguardo ansioso a sua visita. Tanto que já vou esperá-la deitado. A moça não entendeu, maliciando, e ficou furiosa. Foi um custo para ele esclarecer que era a sua posição permanente. Afinal, era tetraplégico, estava sempre deitado. Isto é um alerta para cada um de nós, antes de julgarmos as palavras de alguém, meditando com calma, porque temos a tendência de analisarmos os outros por atitudes que inconscientemente nós mesmos tomaríamos. Não nos precipitemos no que se refere à atitude dos outros, a atitude do próximo, analisemos em primeiro lugar a nós mesmos, verifiquemos as mudanças que necessitamos fazer na intimidade de nosso ser e melhoremo-nos. Sob o título O Bêbado, a folha 155, Jane Martins, filhela, na obra O Gigante Deitado, registra o seguinte, O Bêbado, em uma palestra de Divaldo Pereira Franco, a cama de Jerônimo, estava em evidência na frente para não atrapalhar aqueles que por ali tinham que transitar. Em certo momento, aproximou-se um homem alcoolizado e, numa linguagem que lhe é própria, afirmou, paralítico, levanta-te e anda. Depois, meu amigo, foi o que respondeu Jerônimo. Temia Jerônimo que a cena fosse notada e atrapalhasse a palestra. Paralítico, repetiu, levanta-te, e anda. Insistiu, o Bêbado. Jerônimo Redarguil, bem, eu bem que queria, mas não consigo, meu amigo. falou baixo o Jerônimo tentando acalmar e chamar a razão aquele homem que atrapalhava o desenvolvimento da palestra do Divaldo Pereira Franco. Aí, o Bêbado, meio que desconsolado, olhou para Jerônimo, meio decepcionado, e afirmou, ó homem de pouca fé. Sobre o título A Preguiça, a folha 156 dessa primeira edição da obra de Jane Martins Vilela, o Gigante Deitado, A Preguiça, Nós estávamos lendo para ele quando o seu sobrinho entrou. Ah, tio, que preguiça de ir à farmácia? A resposta de Jerônimo não se fez esperar. Meu filho, quem me dera eu tivesse as suas pernas para ir lá buscar a medicação. O moço riu-se e, vendo a disposição de Jerônimo em meio aos seus embaraços, foi imediatamente atender aquela solicitação da família de buscar medicamentos na farmácia. Aquilo foi uma lição. A palavra preguiça não poderia existir para quem conhecia um paralítico cego que não parava. Estava sempre operante, trabalhando, otimista, idealista, sereno, brincalhão. A folha 157 da primeira edição desta obra O Gigante Deitado, 10 mil exemplares foram feitos nesta oportunidade, Jane Martins Vilela expõe o texto sobre o título O Defunto. Também essa ele contava rindo por ocasião de um enterro quando o cortejo seguia para o cemitério sua combi estava logo atrás. Para lembrar que Jerônimo era conduzido por amigos dentro de uma combi retirado o caixão retirado o caixão quando as pessoas se dirigiam para o local alcoólatra, um indivíduo alcoolizado que passava vendo os amigos carregarem a cama e Jerônimo sobre ela exclamou nossa dois defuntos esqueceram o caixão desse daí. Jerônimo aprendeu a nunca se revoltar com comentários infelizes gostava de citar uma frase de Caibar Chuta Melindre Melindre É orgulho ferido Melindre Não me toque esse tabueno Ai, ai, ai É orgulho ferido A folha 158 Jerônimo concedendo entrevista ao Centro Espírita Amantes da Pobreza em Matão 16 de maio de 1987 Sob o título Recauchutagem Jane Martins Vilela traz o seguinte texto em sua primeira edição estavam Jerônimo estavam muito fracos a desencarnação talvez não tardasse em muitas ocasiões meditava em como seria o seu desenholasse do corpo físico às vezes Jerônimo se via triste o espírito viajava a grandes distâncias enquanto o corpo estava preso àquele cátre ortopédico desenhado a partir de inspiração de alguém a cama de Jerônimo foi talhada de tal forma que mantinha a sua vida no corpo físico porque se ele deitasse um pouquinho mais ou ficasse um pouquinho mais elevado ele estaria morto graças graças a inspiração de alguém aquela cama o desenho daquela cama ortopédica especial para ele mantinha vivo Jerônimo já experimentava a lucidez do espírito do espírito livre que podia ir onde queria era cego fisicamente mas vidente espiritualmente sabe-se que a evidência pode ocorrer de olhos fechados afinal é o espírito quem vê percebeu a sua fraqueza Jerônimo percebeu em sua fraqueza alguns espíritos amigos que se aproximaram um a sua cabeceira e outro aos seus pés começou a sentir um comichão cócegas nos pés formigamentos em sua cabeça pensou estou me desligando a desencarnação chegou e até que não é ruim coceira nos pés coceira na cabeça formigamento nos pés coceirinha na cabeça até que não é ruim o espírito amigo que estava aos seus pés percebendo seus pensamentos sorriu e fez o seguinte comentário ainda não é sua hora Jerônimo a tarefa a sua tarefa está apenas começando nós estamos é te fazendo uma recalchutagem Jerônimo continua encarnado trabalhando exemplificando as folhas 160 e 161 sob o título O Sono nós vamos continuar essa leitura no próximo curto Jesus amado como como a vida de Jerônimo suas histórias suas histórias sua presença sua vibração deliciosa inspiradora de maneira de maneira muito simples muito pródiga transparente dizendo de sua pobreza espiritual e ao mesmo tempo da sua disposição em trabalhar amparado por Cristo e seus prepósitos e o amor a Cristo ele superou a cegueira a dor a paralisia aos sarcasmos e todo tipo de embaraço que podemos imaginar consequentes de sua condição sua higiene pessoal sua alimentação ter que mudar de posição a cada 15 minutos a dor o calor as medicações e o homem velho certamente ali ainda presente exigindo recalçutagem exigindo uma nova postura e é nessa visão de vida Senhor que aqui estamos agradecidos ao Jerônimo pela sua obra pela sua vida o sobrinho dele estava com preguiça de buscar remédio na farmácia e ele disse olha meu filho se eu pudesse eu ia lá agora eu ia correndo lá eu não posso ele dizia isso com naturalidade não era com cobranças ou maria ou comentário inútil o indivíduo que é o arquétipo do trabalho assessorado por incontáveis outros companheiros a partir da própria família da irmã da mãe dos irmãos eles eram dez irmãos toda uma plena de espíritos encarnados e desencarnados assessorado novo para que continuassem vivo para que trabalhassem materialmente porque espiritualmente ele era incansado o Chico inclusive numa certa oportunidade contam alguns amigos que ele estava o Chico doentinho e ele conversando com o próprio corpo disse olha eu já te dei descanso te dei alimento te dei remédio eu preciso trabalhar ou você vai comigo ou eu vou sozinho olha que interessante o Chico conversando com o seu próprio corpo dizendo que o corpo que reagisse que saísse que se desdobrasse para o trabalho porque senão ele iria espiritualmente continuar o seu trabalho e Jerônimo vivenciou essa realidade a gente não tem notícias do trabalho do Jerônimo fora do alcance do convívio daqueles com os quais ele se relacionou porque essas histórias são depoimentos desse ou aquele companheiro de Turitaba e de outras cidades do Brasil que generosamente deixávamos este legado aconteceu isso isso e aquilo mas Jerônimo estava operante 24 horas por dia nesse idealismo neste sincero propósito de superar esse momento difícil da limitação física através dos créditos espirituais de servir mais de amar mais de doar-se condicionalmente de resignadamente perseverar no trabalho de maneira a deixar o legado de um ser incansado disposto a chegar ao cume disposto a chegar no melhor de si próprio e assim ele o fez ele desencarna em 1989 nós estamos em 2021 quanto trabalha esse ser esse espírito iluminar ainda nós temos ainda o sabor quanto ele ainda nos tem a relatar nos inspirar obrigado obrigado Jerônimo obrigado a Jane pelo seu trabalho obrigado a todos os companheiros de Curitiba que o auxiliar na produção desta obra obrigado Jesus por nos acolher em meio as nossas vitimizações as nossas prostrações ridículas diante do texto daquele embaraço meu pai trabalha sempre e eu também assim foram as palavras de nosso modelo que ia Jesus Jerônimo não deixou para trás e trabalhou 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 sob condições que se quer imaginar sequer podemos deslumbrar o trabalho que fez e realizou sempre nos dando um exemplo do homem de bem da alma acoplada ao coração do Cristo Obrigado por tudo Jesus Obrigado Jerônimo Obrigado Chico Obrigado a todos esses companheiros que nesta oportunidade multiplicam as nossas possibilidades e nos fazem sair da da fossa como diz o Jerônimo não sabia o que era a fossa fez eu também eu também estou na verdade o Jerônimo dizia de onde ele saiu situação estaria se não tivesse elevado o pensamento e buscado inspiração e forças junto ao coração do Cristo e de seus propósitos muita paz a todos do Cristo obrigada ou todos com o ti Amém.